Achei que seria fácil viver, quando nasci, inocente assim pensei, que a sorte me sorriria, sei que foi bobagem, resolvi crescer. Os contos de fada esquecerei, estudarei, gente grande vou ser, obras excelentes quero fazer, mas ah, nunca mais brincar poderei. Como pode ser divertido se tenho que ser sempre assim tão sério? Para mim isso é um mistério. Não deixaria de ser bom moço, não viria a esse mundo tosco, se tão difícil assim soubesse.